Foi confirmado como positivo para a covid-19 nesta tarde de segunda-feira, dia 30 de março, o primeiro caso em Jaru, Rondônia, a 290 quilômetros de Porto Velho. A mulher foi estabilizada, segundo o pronunciamento do prefeito João Gonçalves, que em companhia da secretária de saúde do município, Tatiane de Almeida, anunciou que uma equipe de infectologistas está à disposição da vítima. Nesse caso positivo, a nossa equipe já esteve acompanhando desde o princípio, então a gente vai permanecer acompanhando os contatos e não há o que se alarmar, mas porém o cuidado ele segue, é importante que a gente mantenha todos os cuidados de prevenção. Vale lembrar para a gente seguir todas as orientações do Ministério da Saúde quanto aos cuidados, à higiene, estar sempre bem lavando as mãos, evitar aglomerações de várias pessoas. E agora é o momento de consciência de todos nós, seres humanos, cidadãos, para que a gente possa fazer o trabalho de prevenção e combate desse Covid-19. Lembrando que o paciente apresentou sintomas leves, então não foi nada de grave, o paciente está bem e vem sendo monitorado pela nossa equipe de epidemiologia. A vítima tem 35 anos e tem um histórico de viagens para outro estado, onde há casos confirmados do coronavírus. Notamos que também no município de Rolim de Moura é grande o fluxo de pessoas que estão usando os transportes coletivos, tanto para sair da cidade como também para chegar até o município. As autoridades pedem uma conscientização por parte da população. Em Porto Velho, de acordo com o secretário Fernando Máximo, uma senhora deu entrada no hospital na noite do último sábado, dia 28, com sintomas como tosse e febre, e morreu na madrugada de domingo, no dia 29, por complicações no quadro respiratório. Era uma paciente que tinha sido atendida, eu conversei com alguns médicos, a doutora Delma foi quem atendeu a paciente na UTI. Era uma paciente que tinha uma história de um ano atrás, teve algum problema pulmonar, que não ficou bem diagnosticado, teve uma hipertensão, tem hipertensão arterial e diabetes mellitus. Me ligaram cerca de meia noite, uma hora da manhã, que a paciente tinha ido a óbito, e me perguntaram como deveria sair o atestado de óbito. E eu falei, olha, como é uma situação de saúde pública, nós devemos informar a suspeita de coronavírus, justamente para proteger a população, a família e a funerária e todos eles. Por isso que saiu o laudo, o atestado de óbito, como suspeito de coronavírus. O óbito foi atestado como Covid-19, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. No entanto, o resultado dos exames, testando positivo para o novo coronavírus, só ficou pronto nesta segunda.